E vai paraíba, e vai paraíba, e vai paraíba, e vai paraíba, e vai paraíba. É joelho com joelho. Minha filha, olha agora, não bateu com champanhe, não bateu com... Bateu? Era, era, tinha que ir, tava batendo pra fora. Não bateu com vodka, não bateu com champanhe, mas bateu com cerveja. Bateu foi mulungu, bebê. Mulungu bateu. Amigo!